oi queridos tudo bem eu tô aqui hoje no festival do botelo das caçulas e aqui na quinta das fórunas do estande e ela vai explicar pra gente o que é o botelo eles que produzem na quinta deles lá em o botelo é um chouriço que nós todos fazemos do corpo e então isto é o entrecosto o ossinho junto com a carne é cortadinha e temperada como é esse chouriço o tempero é como sendo um chouriço ou um chouriço só que vão é a mesma coisa então depois nesta tripa larga que é do porco que é o chouriço e sempre este chouriço com aqueles ossinhos e com o ossinho é a castela do porco exatamente depois eu o fumei que é curado com o chouriço e agora é acusado a tradição é comer junto com as cascas que é o feijão seco abaixo do feijão seco para cozer se for num se for assim na panela sem ser de feijão leva pra aí uma horinha a cozer e como é que vem aqui dentro do outro chouriço é confeccionado para secar para secar ah isto não leva um chouriço leva leva quase como ao outro chouriço e lancheiro é e ele fica aqui na sal não depois fica ao fumeiro fica no fumeiro fica no fumeiro e 15 dias não não só sempre é 15 dias a gente pôr mas é nos estes se está na mesma se se está na mesma se se está na mesma como todos estes está tudo no mesmo fumeiro a gente fazia umas no mesmo fumeiro e a gente fazia umas no mesmo fumeiro e o doelho e o doelho e o doelho a gente tem uma paz obrigada a nós também já fica aqui com você está bem a senhora pode explicar também o que são as casulas as casulas as casulas as casulas isto é o feijão sim e isto é abaixo do feijão com o feijão lá dentro. A vagem do feijão? Sim. Sim. E então, em lugar de se abrir o feijão e tirar aquele grão que só subia assim, o feijão só o grão, isto não. A gente corta e depois põe a secarem. Percebem? Ao sol. E com a secarem, depois, desde que eles estão sequinhos, a gente embala. Depois, quando a gente quer comer, sim. Então, põe-se do modo, por exemplo, de uma noite para outro dia, e depois é cozido. Para comer, é tradição comer com a botela. Chuto com a botela, para acompanhar. Exatamente. Mas eu vou querer um, para comer com a botela. Sim. Está bem? Está.